Cara, você perdeu o controle de um veículo desse, imagine, a 100 por hora, num lugar aberto desse, imaginamos que você perde o controle aqui e o carro solta uma roda ou perde a direção, quebra uma barra de direção e sobe pra lá, pro lado do posto, você pisa no freio, não tem freio, quantas pessoas não tem ali no posto de gasolina e você entupir e matar, quantas idas você não vai tirar, sempre olhar retaguarda, não acho que é só você que tá correndo não, que viagem, a paradinha ficou fresa ali, olhar sempre no horizonte, né, a ver como é que tá, se não rolar nenhum acidente lá na frente, passar o bicho na estrada, manter a calma, se defender com calma, né, de uuuh, velho, tem que ter calma, aqui a gente só aprende a dirigir, não a se defender, já tô vendo o carro se aproximando, ó, o caminhão mudou de faixa, não deu certo, tá, se eu venho puxando 140 sem saber me defender, ia me assustar, então o carro já tá se aproximando, é um feijou, não cole muito no fundo do ônibus, entendeu, pra você se defender, se não tem, quanto mais perto você ficar de um caminhão de onde, você não vai ter visão, então eu vou fazer o seguinte, quando ele voltar pra faixa dele, eu vou dar passagem pro feijou também e vou ficar atrás dele, ó, as caras apagando foca de incêndio, ó, é complicado, essa época do ano aí, ó, e isso aí é um perigo pra gente, muito perigo, muito complicado. E aí Lá na frente, ó, o caminhão tá meio esquerdo, ó, 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 já vou segurando aqui, o cara tá me empurrando. Ele vai voltar pra faixa dele, o peijou vai meter outra passagem. Então tem que estar ligado Estou ligado que o Gol Ou é um Gol ou é um Voyage Mas está com a cara de Gol Vai querer meter outra passagem em cima de mim Vou manter 110 Se ele vir, eu abro Ele está vindo Vou abrir logo para ele passar Vai meu brother, passe logo Está com um gol de gás ele Ele está puxando ali 130, por aí Olha como está isso seco Barril, viu Está pior que semana passada Coitado dos gatos Não, o cara correu tanto para entrar no pocho Que viagem é essa, velho? Olha lá na frente Olha os caminhões O cara ia meter outra passagem em cima do outro caminhão Não meteu, está vendo? A pista está boa Não tem ninguém Abre um pouquinho aqui que está quente Está uma ambulância elétrica Aí a galera fala assim Pô, velho, você está na faixa da esquerda Para quem está na faixa da esquerda Você é da direita, está vazia Eu vou dar uma manha aqui Que eu não sei se eu dei na outra vida para vocês A faixa da direita, cara Como nossas fotos brasileiras é uma merda Você paga IPVA caro E vou dar passagem logo para a ambulância Eles fazem um asfalto horrível O asfalto é esse aí O caminhão pesado passa Destrói, faz buraco E você fica na direita Para estragar seu pneu Ou então estourar o pneu E você sofreu um acidente Não, cara Esquerda, esquerda Quando vem alguém atrás Você dá passagem Rapaz, o ar está quente A ambulância passou por mim agora Aí eu senti o ar quente entrando aqui Muito quente, velho Muito quente Você vê que eu estou a 100 por hora O sistema de arrefecimento está quente Né?